Alimentei sua meiquiça descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a rimata apagada Vai, segue seus sonhos Seu destino terá um lugar Vá e não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Vá e não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E vá, mas pra que tentar Se coordenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra eu ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra eu ter de você Oh, quanta, quanta ilusão Alimentei Sua meiquiça descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a rimata apagada Vá, segue seu sonho Seu destino terá um lugar Vá e não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E vá, 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 vá E não perca um segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E vá, 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 mas pra que tentar Se condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra eu ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra eu ter de você Não, 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 não